As celebrações do Sistema Campo Limpo pelo Dia Nacional do Campo Limpo seguem por todo o país. Agora vamos ver os registros que recebemos de Balsas e Imperatriz no Maranhão, Quirinópolis, Goiás e Roda Velha na Bahia. Depois um intervalo e nós já voltamos com o nosso dia a dia rural. Vai lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto